Morte Quem és que me vens agora, nesta manhã do mês de maio de um ano que o calendário apaga? É ainda noite, então por que tão claro é este instante em que te busco e acho nada? Que volto és que tem a cor do vento? Que ser? Se te toco e nada encontro, e se caminhas pelo chão não deixas rastro, e se quando falas eu não te entendo? Te abro a porta, mas já antes estavas dentro da sala em que te acolho. Visita estranha, que entanto entras como se tua fosse a casa e no jardim fossem tuas as rosas e as sucenas? Te ofereço uma cadeira, não te sentas e olhas na parede com agrado uma cópia de um quadro de Van Gogh. O pão que te dou deixas no prato, mas o vinho tinto aceitas e bebes, lenta. Não sorris, mas é suave o que me tocas, e com o dedo apontas um rumo, um destino, uma trilha, um caminho, um horizonte a uma viagem sem volta, sem retorno. Visto o casaco e me armo de bengala. Esqueço os óculos, um gato e a minha chave, e de leves sussurras, não importa. Apago no fogão o fogo e te olho, amiga, e me tocas o braço e, sereno, eu abro a porta. Música Carlos Rodrigues Brandão Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1965, mestrado em Antropologia pela Universidade de Brasília, em 1974, e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, 1980. Foi professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Professor visitante sênior da Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Antropologia, com ênfase em Antropologia Rural, atuando principalmente nos seguintes temas, cultura, educação popular, campo religioso, religião e educação. O poema escolhido, Morte, é do arquivo pessoal do autor. Música